Música Após o assalto aos funcionários da empresa responsável pela construção deste prédio, a polícia militar iniciou as buscas pelos criminosos e os flagrou nesta motocicleta, nas proximidades desta mata, localizada perto do Parque das Araras. Na fuga, ao tentar realizar uma curva, eles caíram do veículo e seguiram a pé pelo matagal. Música Esta arma foi deixada para trás. A moto, que está em situação legal, foi apreendida. Música Porém, a chave para descobrir quem era ao menos um dos autores do crime, era este celular. Na queda, um dos bandidos deixaram o aparelho cair e, ao checar o telefone, os policiais descobriram, nas fotos salvas no dispositivo, que se tratava de Leonardo da Silva Araújo, vulgo Neymar, de 19 anos. O criminoso estava em liberdade provisória há cerca de 30 dias e usava uma tornozeleira eletrônica, a qual o monitorava. Um agente penitenciário e policiais militares passaram a rastrear todos os passos do bandido e fizeram um plano para cercá-lo e capturá-lo. Depois de algumas horas de buscas, ele foi encontrado escondido, deitado embaixo de várias folhas de árvores. Música Música Nós começamos as diligências, fizemos um cerco na área e, por volta das 9h30, 10h da noite, a guarnição comandada pelo capitão Inácio, o subtenente Elton, Cabo Souza e Cabo Oliveira adentraram o mato. Nós colocamos um telefone iPhone para comparar as localizações da tornozeleira com o iPhone e foi possível fazer essa localização do suspeito. Fez a detenção, ele está bastante machucado, tendo em vista a queda da motocicleta e o suspeito vai ser encaminhado até a polícia civil. O outro envolvido no assalto já foi identificado pela polícia, porém, ele conseguiu fugir. Segundo informações do suspeito, esse segundo suspeito de ter cometido o crime, ter dado apoio, todo o suporte está pilotando a motocicleta, se trata do Maicon. Então, esse Maicon já teria praticado um apoio também ao roubo da lotérica que aconteceu aqui no município de Sorriso. Segundo informações do Neymar, ele mora no município de Sinop. O bandido preso contou aos policiais de que forma ficou sabendo que era dia de pagamento aos funcionários da construtora. A informação foi tão precisa que o assaltante sabia até o método de abertura do portão do prédio que está em obras. Segundo informações do Neymar, foi um dos trabalhadores que informou que não trabalha mais na localidade lá, que passou a informação desse suposto pagamento que ocorria na data de hoje. Então, com essa informação privilegiada, eles fizeram o roubo na data de hoje. Vai ser tudo arrolado no boletim de ocorrência produzido pela polícia militar, onde ele falou que se trata do segundo suspeito que fez o roubo, Maicon, e a pessoa que passou as informações para a realização do roubo, o Bruno. Então, essas informações vão ser acostadas no boletim de ocorrência para a polícia civil tentar colocar atrás das graias também essas duas pessoas que participaram desse roubo no dia de hoje. Diante disso, o Major aproveita para alertar os empresários sobre a forma como são feitos os pagamentos aos funcionários. Todo cuidado é pouco. São dicas bastante importantes, principalmente para os empresários que fazem pagamento em alto valor, fazer pagamento em cheque ou depositar diretamente na conta dos funcionários. Então, tem várias opções, tirando aí em pagamento em espécie, em dinheiro. O bandido concede entrevista e fala um pouco da ação praticada por ele. Eu cheguei e enquadrei o povo lá, o revólver estava engatilhado, ele reagiu e segurou no canto do revólver, nós entramos em... ele começou a me empurrar, eu comecei a empurrar, ele falou, não, é que o revólver disparou. As três vezes? Não, ele disparou só duas. Na outra eu só digo para os outros funcionários correrem, para não me segurar. Agora, você está provisório aí, 30 dias fora da prisão, já cometendo um crime de novo, não aprendeu ainda? É um ex-funcionário que passou isso para vocês? Depois que você saiu, esse é o primeiro assalto seu? É. Primeiro. É, mas a versão dele não foi confirmada pela polícia militar. Segundo informações das vítimas no local, ninguém reagiu ao assalto. E ele informa que atirou por medo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri